Olá meninas, tudo bem? Resolvi estar fazendo esse vídeo aí. Para você que está querendo saber informações sobre o Collagen Vita, um produto estourado no mercado, está tendo muito sucesso. Está tendo algumas controvérsias, algumas mulheres estão tendo resultados de Collagen Vita e outras não. Por que? Um suplemento desse estourado no mercado não era para estar funcionando para todas as mulheres? Então é por isso que eu decidi estar fazendo esse vídeo, para realmente estar passando essa informação muito importante. Se você deixar de assistir esse vídeo aqui, você pode estar jogando seu dinheiro fora, comprando suplementos que vai fazer você perder tempo e jogar seu dinheiro fora. Então assista o vídeo até o final. Para você que chegou querendo saber todas as informações, eu vou estar passando detalhadamente como realmente funciona para que você tenha melhores resultados com Collagen Vita e a questão de algumas mulheres não ter resultados com ele. Eu vou estar deixando o link dele aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário. caso você já quiser informações, mas eu peço para você não estar clicando ainda, que eu quero estar explicando para você realmente como ele funciona. Então, o Collagen Vita é um composto natural que chegou recentemente, na verdade está ajudando muitas mulheres a resolver seus problemas, eliminando aquelas expressões faciais, eliminando celulite, várias e várias coisas referentes aí à pele, né? E não só como a pele, também aí cabelo, unha, entendeu? Ele é muito bom para isso. Ele é um composto em formato de pó, né? Ele é um pozinho que você pode estar ali tomando ali ou num suco, né? Você pode estar misturando ele ali num suco, ou você pode estar ali tomando ali uma colher em 100ml de água, tá? É um suplemento natural, aprovado aí pela Anvisa, já foi testado em laboratórios, várias e várias mulheres aí também, né? Já usaram, né? E usam, então tem um ótimo resultado com ele, né? Para você ter um resultado legal aí com o Collagen Vita, você tem que estar fazendo o tratamento correto, né? Adquirindo no site verdadeiro, né? Muitas mulheres também acabam adquirindo aí em sites de terceiros, só porque encontra aí mais barato ou qualquer coisa desse tipo, você tem que estar tomando esse cuidado. E a questão que eu tinha falado, né? Que muitas mulheres não estão tendo resultados aí com Collagen Vita, simplesmente, né? Não estão fazendo aí o uso da forma correta, tem que estar tomando todos os dias, não pode deixar de tomar nem um dia, tá? Se você adquiriu Collagen Vita para você tomar uma colher hoje, para deixar para tomar daqui dois, três dias, você não vai estar tendo resultados, é um tratamento natural, então você tem que estar aí seguindo o tratamento com o pé direito, né? Seguir aí realmente todos os passos corretos para que você consiga ter resultados. E também, né? Saber o local certo de onde está adquirindo. Você, para que você tenha resultados com o Collagen Vita, né? Os especialistas indicam para você começar com no mínimo três potes, né? Para você fazer um tratamento a médio e longo prazo. Isso é o que eles indicam, porque muitas pessoas não se comprometem ao tratamento. Então você tem que estar aí fazendo um tratamento a médio e longo prazo, que você também está conseguindo melhores resultados, entendeu? Não significa que com um frasco você não vai estar conseguindo, mas é um pequeno resultado, entendeu? Não é o resultado final, o resultado que realmente aí vai te deixar satisfeita, né? Que vai fazer com que você se sinta bem ao olhar no espelho, né? Que vai estar eliminando ali todas aquelas expressões faciais que você tem que ficar ali se entupindo de maquiagem. E muitas pessoas percebem, né? Que não adianta você estar escondendo, né? Tem mulheres aí que acabam dormindo aí, maquiadas, né? Para as pessoas, o parceiro ali não perceber que ela está ali com aquelas expressões faciais. Então essa é uma grande oportunidade, é um produto aí que chegou aí para poder estar solucionando o seu problema. E o melhor de tudo, né? Que você não precisa estar aí usando aí, passando por medicamentos aí que vai trazer malefícios à sua saúde, né? Efeitos colaterais, entendeu? Então essa é uma grande oportunidade, tá? Então como eu disse, muitas mulheres não estão tendo resultados aí com o Colágio Vita simplesmente porque estão utilizando ele da forma incorreta ou então estão adquirindo aí em sites de terceiro. O Colágio Vita original, mulheres, né? Para vocês meninas aí, ele só é vendido através do site oficial. Se você comprar através de outro site que não seja o site oficial, você vai estar aí realmente adquirindo um produto que infelizmente não é o Colágio Vita, né? Não é o original. Você vai estar perdendo tempo, né? Vai jogar aí seu dinheiro fora. Então você tem que estar tomando esses cuidados, tá? Muitas pessoas aí não tomam esses cuidados. Você tem que estar tomando. Eu vou estar deixando o link dele aqui abaixo, tá? Para você estar acessando aí do site oficial no primeiro comentário também, beleza? Então é isso aí, tá? Questão da entrega do Colágio Vita. Vai depender muito aí da sua localidade, né? Tem pessoas que recebem com 7, tem pessoas que recebem com 10, 15 dias. Isso depende muito. Então é isso aí, tá? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais.